Onde fui parar, teu amanhecer Não cabe ao mal te surpreender Pode apostar, não tem porquê Tanta mágoa assim Se ainda não é tempo de chorar Pulsar pra não se arrepender Depois se aventurar Pulsar pra não se arrepender Onde fui parar, teu amanhecer Não cabe ao mal te surpreender Pode apostar, não tem porquê Tanta mágoa assim Se ainda não é tempo de chorar Pulsar pra não se arrepender Depois se aventurar Pulsar pra não se arrepender 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 Pulsar pra não se arrepender